Olá pessoal tudo bom? Espero que sim. Adiante hoje estou aqui para dizer que não terá vídeos porque as aulas deixam com pouco tempo e só vou à escola na terça, quinta e sexta-feira por isso talvez consiga fazer algum outro tutorial e o que querem que eu grave. E venha aí uma nova série chamada Bitsar de Barque com alguns amigos que vamos fazer testes de mods e estará num estúdio que eu vou construir. Bom já superei muitos temas adeus mas que fiquem com o resto do meu desenho. E aí 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 E aí